A carne mais dura fica macia em 10 minutos. Carne que derrete na boca. Para a nossa receita, nós vamos precisar de 350 gramas de carne bovina. Cortarei toda essa carne em tiras. Passarei toda essa carne cortada para dentro de uma tigela. E para temperar essa carne, vou adicionar 1 colher de chá de sal, 1 colher de chá de pimenta do reino, 2 colheres de sopa de molho shoyu, 1 colher de sopa de amido de milho e vou misturar bem esses ingredientes. Gente, essa carne é muito fácil de fazer e fica muito delicioso. Tenho certeza de que todos vão gostar do resultado. Agora em outra tigela, vou adicionar 1 colher de sopa de maisena, um pouco de água e vou misturar bem esses dois ingredientes. E se você assistiu esse vídeo até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então deixe o seu gostei. Para continuar, em uma frigideira em fogo médio, vou adicionar óleo e logo em seguida, vou adicionar toda a nossa carne para fritar. Não deixe de fazer essa receita aí na sua casa. É tão deliciosa que você vai querer cozinhar 3 vezes por semana. Faça aí e depois volta para me dizer como ficou. Adoraríamos saber. E quando um lado estiver frito, vou virar para fritar o outro lado. Após isso, vou retirar toda a carne da frigideira e na mesma frigideira, vou adicionar 1 pimentão cortado em tiras, 1 cebola cortada em tiras e vou refogar bem esses dois ingredientes. Gostaríamos que você avaliasse a nossa receita de 0 a 10 para sabermos como ela está se saindo. Adoraríamos muito saber. Feito isso, vou adicionar sal, pimenta do reino, 3 dentes de alho, 2 colheres de sopa de molho shoyu, um pouco de água e a nossa mistura de amido de milho. Irei deixar cozinhar por 3 minutos. Aproveita e me conta de onde você está nos assistindo para eu te agradecer por acompanhar as nossas receitas. E a nossa receita está pronta. Agora é só se deliciar. Eu espero demais que você tenha gostado. Muito obrigada por assistir até aqui. Te vejo no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho